Música Trabalhador de Timor-Oan e Austrália, nebehalai sai, russi sistema, pronto a tutama fale sistema normal. Secretário de Estado de Formação Profissional Emprego, Roseiro Araújo Mendonça Hadetem, Trabalhador de Timor-Oan e Austrália, nebehalai sai, ono, russi sistema, da daunê, russi governo timor-leste na Austrália, a tutama fale sistema normal. Tirozeiro, Trabalhador de Hirakne, a caractama fale sistema, tamo, governo na Austrália, belefona contrato, roduração, nebeenaro, compara a rotina antes, no Trabalhador Sira, Belelori Família, Bahela e Austrália. A minha razão, trabalhador Sira no Bema, que sai do sistema, Sira, nós até tendo Sira, a caractama, fila fale, me sistema normal, tamo, Sira, Ronan, a cata, que, dian, enhetam fila fale, Timor-Oan, sire, na bema, jovem, sire agora, ne, balu, atu, he, tan, tinan, hat, balu, nebeen, ha, cara, geden, sai, cidadão austrália, ne, naplica visa, ser, ne, ne, be, ser, den, san, amihusuba, governo timor, serviço, moos, amoto, co, governo austrália, atu, dada fale, a mi, tamo fila fale, ma sistema, abscondine, ne, be, numur, ne, bema, gaita, te, dian, abscondine, sai, sistema, ne, numur, ne, minus, tande, minus, tande. Pera, ho, moos, contacto, ho, parte, secretari, estado, formação, profissional, emprego, amihusuba, moos, ho, difat, difat, ne, bema, ka, toma, conta, baida, ne, servicomus, ho, embaixada, austrália, ho, di, buka, mecanismo, sire, mecanismo, sire, san, itabela, tete, kata, mecanismo, ne, bema, ka, fasil, ho, di, itabela, ho, ita, nini, a, parceria, sire, sire, san, a, difat, san, ne, tu, ir, dados, provisori, ho, se, secretaria, estado, formação, profissional, do emprego, e, a, fulankotuk, hatudu, trabalhador timoroan, iha, austrália, ne, behalai, sai, husse, sistema, hamutuk, atus, ualu, hitu, nulu, compara, hotinan, antes, iha, det, atus, hitu, hat, nulu, ressen, sire. Agustin da Costa, Marito da Costa, Zemen.